Tem gente que acha que classificadores da Libras é um negócio meio que de outro mundo, não consegue nem explicar, porque simplesmente não sabe o que é um classificador. E é normal isso, tudo bem, porque no português, o português em si, a nossa língua brasileira, ela não tem classificadores. O que seria mais próximo de um classificador no português poderiam ser as onomatopeias. Sabe? Igual quando tem nos desenhos, fala assim ali, nu! Vai lá aí, bate o crash! Aí tem aquele barulhinho lá que fica escrito assim, né? Crash! Algum barulho assim. Aquilo ali seria o mais próximo de classificadores no português, as onomatopeias, o miado do gato, né? O próprio som dele, miau, né? Aquilo seria o mais próximo da língua portuguesa do que é um classificador. Mas tem outras línguas faladas, outras línguas orais, faladas não, né? Orais. Porque as línguas sinais, elas são faladas com as mãos, mas elas são faladas também. Fecha parêntese. Existem outras línguas orais que têm classificadores. Mas o que é um classificador, né? Em tese. Um classificador é um mecanismo, um recurso linguístico, ou seja, um recurso usado em algumas línguas, que serve para poder dizer algumas características que alguma coisa tem, ou que alguma pessoa, ou algum ser tem, como que alguma coisa ali é usada, quais são as formas que aquilo ali tem, se é grande, se é pequeno, para que que serve, como que é usado, e dizer também em relação às pessoas. Ah, essa pessoa aqui, ela faz o quê? Como que ela faz isso? Esse outro ser aqui, ele faz o quê? Como ele faz isso? Ou seja, você está classificando as coisas, está colocando elas em classes. Você está organizando elas. Você está dizendo a forma como se faz alguma coisa com aquilo. E são vários tipos de classificadores, e as nomenclaturas para isso, elas acabam não dando conta para isso, nem nas línguas orais, e muito menos nas línguas de sinais, que são... Acabam utilizando outros recursos que mais recentemente começaram a designar como recursos específicos das línguas de sinais. E aí, essa questão dos classificadores nas línguas orais é curioso. Por quê? Nas línguas orais, os classificadores, eles têm exatamente a mesma função que eles têm nas línguas de sinais. Ou seja, é um recurso utilizado por línguas orais e por línguas de sinais, só que o português não tem isso. Quais línguas orais têm isso? O alemão tem, o holandês tem, e existem outras línguas que têm também. Vou dar exemplo especificamente do uso disso no alemão ou no próprio holandês. Por quê? Porque eu conheci pessoas de ascendência alemã e uma outra pessoa de ascendência holandesa, mas que morou de fato na Holanda, que domina o holandês. E eu conversei por horas sobre isso, porque eu achei um tema muito intrigante, muito interessante. Mas em linhas gerais, e falando aqui em português mesmo, os exemplos, A língua alemã e a língua holandesa são línguas que utilizam alguns recursos linguísticos como morfemas, que juntando esses morfemas a determinadas palavras, você consegue atribuir um significado mais profundo ou mudar o significado daquilo. Mas para explicar isso, você precisa entender o que é um morfema. E eu sei que é uma palavra diferente para muita gente, era diferente para mim também, mas fique aqui comigo. Morfema é simplesmente um pedaço da comunicação em alguma língua, uma partícula que está ali, que ela já tem um significado. É só isso. O morfema é algo que tem significado. Agora, antes dele, veio o fonema. Fonema é um termo que significa um pequeno pedacinho, bem minúsculo, mas que não tem significado. Então, no português, por exemplo, um fonema que a gente tem é o pã. Pã. Que é... Como é que você vai pronunciar o p? Você vai falar pã-tá. Aí você fala pã. Esse pã é o fonema. O morfema seria o pã. Ele entra como um morfema. O tá entra como um outro morfema. No português, a gente tem, por exemplo, felizmente. Esse mente do final, ele torna, ele muda a classe da palavra feliz. Olha que interessante. Você pega esse mesmo mente ali, você coloca em outras palavras, aí você forma felizmente, infelizmente, continuamente, perpetuamente. Percebe? Então, o mente em si, ele já tem um significado dentro dele. Olha que interessante. Ele não é a junção de duas sílabas. Ele tem um significado ali. Isso que é um pedaço pequeno dentro de uma palavra, mas que aquilo ali já tem um significado, é o que os linguistas chamam de morfema. Interessante, né? Aquilo ali tem uma forma, por isso que chama morfema, que significa um pedaço, é uma forma que já tem alguma coisa. Uma forma. Isso é um morfema. Pegou o que é morfema? É um pedaço da língua, da comunicação, pequena, menor, mas que tem significado. O fonema é um pedacinho que não tem, se faz pã, não tem significado. Pã, a, não tem significado. E aí, o holandês e o alemão, eles pegam alguns morfemas, colocam ali, formam uma palavra grande, gigante, cara, gigante, impressionante, e que tem significado. Olha que interessante quando eles fazem. Por exemplo, isso aqui vale para a língua holandesa e vale para a língua alemã também, esse mesmo princípio. Claro, a lógica e a ordem podem ser diferentes de uma língua para a outra, mas esse mesmo princípio vale para as duas. Seria assim, você tem um determinado termo para representar máquina, palavra máquina. Então, você tem uma determinada palavra lá nessas línguas para significar máquina. E aí, você tem uma outra palavra para significar laranja. Se você junta as duas, aí, claro, tem algumas adaptações ali para juntar as duas, mas você juntou as duas, essa segunda aqui, ela entra como um morfema. Entendeu? Então, aquilo ali junto se tornou uma nova palavra. Qual palavra? Máquina de fazer suco de laranja. Só porque você juntou duas coisas que já tinham significado. Só que aí, se você juntar também a palavra homem nisso aí, e isso tudo se transformar numa coisa só, o significado que eles atribuem a isso aí é operador da máquina de suco de fazer laranja. Com uma palavra só. É muito interessante. Ou seja, eles estão classificando. O que essa máquina faz? Essa máquina serve para fazer suco de laranja. O que esse homem faz? Qual é a profissão dele? Ele opera a máquina. Mas a máquina que faz o quê? Que faz suco de laranja. Então, você está classificando as coisas. Você está dizendo como que elas estão interrelacionadas. Isso é o significado de classificador em qualquer língua que seja. Na Libras, isso acontece de uma forma muito fantástica. É incrível. E é muito mais utilizado do que algumas pessoas pensam. e é por isso que tão pouca gente que está aprendendo na Libras sabe classificadores e acha que só vai aprender isso lá no curso avançado. E isso é um problema. Por quê? Porque tem muitos lugares que nem existe o curso avançado. E a maioria das pessoas já desistiram no meio do caminho, né? Porque não aprendeu, ensinou do jeito errado, aprendeu do jeito errado lá. e não aprendeu a coisa mais incrível que tem na Libras que são os classificadores. Os classificadores na Libras eles têm um mecanismo morfológico em outras palavras. Eles são formados a partir de mecanismos da Libras de uma maneira diferente daquilo que acontece nas línguas orais. Por quê? Porque nas línguas de sinais elas são línguas visuais. lembra? A Libras não depende do português. São línguas separadas, línguas independentes. Tanto é que o português nem classificador não tem. Daí a prova. Nas línguas de sinais, mas em especial o nosso foco aqui na Libras, os classificadores eles vão assumir determinadas configurações de mão. O que é uma configuração de mão? É o formato da mão que você usa para você fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quiser fazer e se eu faço assim, por exemplo, é um classificador para caneca. Mas se eu fizer assim é um classificador que pode significar a xícara em si. Mas tem umas curiosidades sobre isso aqui. Se eu fizer assim, isso pode ser um classificador para copo. Pode ser. eu estou classificando aquilo ali e significa copo. Mas pode significar outras coisas. Mas o copo, por exemplo. Então, por que a caneca é assim? Aqui eu tenho uma caneca. Como que eu pego essa caneca? Eu pego ela dessa forma. O fato de eu pegar ela dessa forma e usar ela assim faz com que um classificador para caneca seja assim. por que? A forma como eu pego a caneca é assim. Então, quando eu faço assim eu estou classificando que nesse momento agora eu vou falar de um objeto que serve para beber e que a forma de se pegar nele é essa forma aqui. Como é que eu estou falando da forma de se pegar nele? Por causa do formato da minha mão. A configuração de mão. Isso que significa configuração de mão. Formato da mão. Ela está aqui fechada assim. Isso aqui tem a ver com português? Não tem. Ah, mas essa configuração de mão aqui é o S. Sim, é o S. Mas ela é usada para o S. Ela não é o S. Ela é usada para significar o S quando você vai usar o alfabeto manual. Mas aqui na caneca ela não tem nada a ver com a letra S. Ela tem a ver só com o jeito que você foi lá e segurou a caneca. Tem gente que segura a caneca de outro jeito. Sim, deve ter, mas a caneca foi feita para ser segurada dessa forma. Cada um segura a caneca do jeito que quiser. Do jeito que quiser é beber a água. Mas a caneca usualmente ela é usada dessa forma. Então, ali eu classifico. Mas, quando eu faço isso perto da boca, a boca é uma locação. É um lugar onde você está fazendo o sinal. É uma locação. que é chamada também de ponto de articulação. Embora algumas pessoas dizem que o ponto de articulação é uma coisa, a locação é outra coisa. No final das contas é praticamente a mesma coisa. O que é importante você saber é que o sinal tem um lugar que você vai fazer ele. Se o sinal é feito aqui nessa região, na região da boca, esse movimento que foi feito, olha o que é o movimento. Ele é um movimento de que estava mais distante, da boca, ele se aproxima em arco para cá. É o mesmo movimento. Olha que interessante. É justamente o movimento que eu faço para poder levar alguma coisa à minha boca. Serviria para um copo. Eu não tenho um copo aqui, mas serviria para um copo. Eu pegar ali o copo, eu levo ele assim à boca. Então, qualquer coisa que a gente bebe, a gente faz assim. Geralmente, pelo menos, a gente leva à boca. Você tem a coisa que você leva à boca. Então, aqui eu já tenho a configuração de mão, que é o formato da mão. Eu estou classificando aquele objeto ali de que é dessa forma que se pega ele. Se segura ele dessa forma. Ele sozinho aqui geralmente não vai significar nada. Dentro de um contexto, agora, se eu fizer assim, você já sabe, opa, está segurando a caneca ali. A caneca veio para cá. Veio para cá. Então, você já sabe até onde eu estou usando a caneca, só porque eu falei que aqui eu estava segurando a caneca. Parece que tem uma caneca imaginária aqui na nossa frente. É um negócio incrível. só que aí, esse movimento que você faz, ele é um movimento que, na nossa cultura, se esse movimento é feito assim, ele significa alguma coisa que tem esse formato, ele gera esse ângulo, assim, um arco, uma parábola. Só que, se isso é feito, esse movimento é feito perto da locação boca, significa que é alguma coisa que a gente usa para beber. Então, esse movimento junto com a locação boca são um orfema, coisas para beber. E, esse formato de mão aqui, que é utilizado para segurar a caneca, significa coisas que se segura dessa forma. Entendeu? Então, se eu seguro dessa forma, eu uso para beber caneca, classificador para caneca. Percebeu? Então, aí você já tem alguns elementos fundamentais relacionados a alguns mecanismos principais do uso dos classificadores. Aí, tem pessoas que classificam, elas dizem, elas criam nomes complicados para coisas simples. Vão dizer que isso aqui é um classificador instrumental. Por quê? Porque a caneca é um instrumento. É uma coisa que você pega e você faz alguma coisa com ela. É um objeto, você usa aquele ali para alguma coisa. Se esse tipo de classificador serve para dizer como é que se usa alguma coisa, ele é um classificador instrumental. E aí, tem nomenclatura para um tanto de tipo de classificador. São umas sete, oito, cada dia inventam nomenclatura nova. São úteis? São úteis. É bom você saber. Não, isso aqui é um classificador instrumental, isso aqui é um classificador de forma. É legal saber os nomes? É legal. Isso te ajuda em alguma coisa na vida? A não ser numa prova de concurso, só. E mesmo assim, é bem provável que vão perguntar lá de um jeito errado e se você conhecer a teoria bem mesmo, você consegue entrar com recurso e ganhar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que isso aqui é um classificador instrumental, é um classificador de forma, porque diz respeito à forma como é esse negócio aqui. Como assim? Se você for observar a lógica de muitos outros classificadores na Libras, você vai perceber que essa lógica de separar os tipos de classificadores como a literatura tradicional da área de língua de sinais separa, ela não dá conta de explicar como que funcionam as línguas de sinais e isso acaba dificultando para quem está tentando aprender a Libras. Porque em vez da pessoa ir lá aprender o classificador, ela fica tentando aprender os tipos de classificador e aí ela não consegue. Por quê? Porque o português não dá conta de explicar as coisas que são visuais e a Libras é uma língua que não depende do português. Percebe? E aí, claro, aqui está muito mais relacionado a como eu pego a caneca do que ao formato da caneca. Mas, conforme for o ângulo de visão, ou seja, o ponto de vista, você pode dizer não, isso aqui tem a ver sim com a forma da caneca, porque eu só posso pegar nela desse jeito que eu pego por causa da forma dela. Então, vai depender do ângulo de visão e do nome que cada pessoa vai dar para aquilo ali. Entende? Só que aí tem outros tipos de classificadores. Eu posso classificar aqui o tamanho do meu cabelo, que cada dia está crescendo mais. Ele começou curtinho, tem pessoas que me viram com o cabelo curtinho, agora o cabelo está crescendo. Então, ele está aqui. Então, esse classificador assim, ou assim, ele serve justamente para dizer o tamanho do cabelo ou o comprimento do cabelo que chegou até aqui. Por quê? É o formato, é reto. Ele está dizendo de tamanho. Esse mesmo formato de mão, essa mesma configuração de mão aqui, é usada para dizer muitas coisas relacionadas ao tamanho. A pessoa alta, a pessoa baixa, crescer, o próprio apartamento, um prédio, poderia ser feito dessa forma. Então, ele está relacionado a isso. Isso aqui já tem um significado dentro da língua de sinais. ele é um morfema. Se você virar ele, pode mudar o significado, porque aqui, além do formato da mão, tem para que lado que a palma da mão está virada. O lado que a palma da mão está virada é chamado de orientação da palma. Não tem a ver com o movimento. Tem pessoas que vão por aí e falam assim, orientação da palma é para que lado que o movimento é? Está errado. Orientação da palma é para que lado que a palma da mão está virada. É importante isso. aqui, por exemplo, se eu faço assim, se eu faço assim é totalmente diferente o significado. Se eu faço para dentro é totalmente diferente. Para fora é diferente. Entende? Por que é diferente? Não é porque eu estou dizendo que é diferente. É porque a lógica da Libras diz que é diferente. Lembra que a Libras tem fonemas e ela tem morfemas. Ela tem uma lógica visual nela. Essa lógica visual que a Libras tem torna os classificadores muito poderosos. Por quê? Porque essa mesma lógica que, olha, essa locação, esse lugar aqui está relacionado ao cabelo. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, meu cabelo é cacheado e os cachos dele, eu particularmente tenho gostado e me surpreendi com meu cabelo ser cacheado assim. Mas, o fato do meu cabelo estar assim, eu posso dizer assim, olha, que ele é cacheado. Por quê? Porque isso aqui é uma configuração de mão, é um morfema. Ela é uma configuração de mão. Ela é usada como morfema para indicar o formato de algumas coisas. Ela serve para isso. Tem várias aplicações, mas ela serve também para isso. E esse movimento que eu faço aqui quer dizer que é o formato de uma mola. Entendeu? Meu cabelo é tipo uma mola. E é mesmo. Eu descobri isso depois de deixar ele crescer, que antes eu não sabia. Entende? Então, ele faz assim. Então, eu consigo descrever aqui. Só que meu cabelo não é só assim. Sabe aquelas pessoas que deixam uma mechinha que vem aqui na frente? Então, você pode fazer um classificador para dizer daquela mechinha que vem aqui na frente, sabe? Só aquele cachadinho aqui na frente. Você pode fazer assim. Você toca onde é, porque você quer dizer que é naquele lugar. E você vem assim. Se você quiser dizer que aquele ali é aquela mecha que vem, que tem aquele destaque especial que chama a atenção de todo mundo, você faz assim. olha a língua, olha a expressão facial que legal. Por quê? Porque é para você enfatizar que isso aqui não acontece, não é aquele negócio jogado lá. É um negócio assim delicado, entendeu? Aquele brilho especial. No livro escrita de sinais sem mistérios, por exemplo, tem uma parte lá da história, o livro de autoria minha e da Raquel, minha esposa que é surda, lá tem histórias em libras, escritas direto em libras. Tem uma parte lá que tem um personagem que se chama Sávio, ele é surdo. E aí, cara, ele está apaixonado, está gamadão lá na Lígia, que é uma surda também. E aí eles combinam de encontrar em algum lugar quando a Lígia chega, ele olha assim, era uma festa de despedida, uma festa surpresa que os surdos tinham feito. Eu não vou contar o resto da história não, que é para você ler o livro lá e você ver e tal, você ter as emoções da história. Mas a Lígia chega, cara, ele descreve, na história descreve o cabelo da Lígia assim, ó. Tipo, aqueles caixos assim, entende? O meu, os caixos não são assim. Os meus, os caixos são mais assim, olha. Então, ele está mais relacionado a os caixos são menores, eles são aqui. Então, aqui, essa configuração de mão usada aqui, com esse movimento, agora, não é rápido, não é lento, é mais ou menos. É como se você estivesse pegando aquele floco de algodão, por exemplo, entendeu? O algodão doce. Essa é a ideia, meu cabelo não é algodão doce, mas você pegou a ideia aí de que é suave. Entende? É suave. Eu posso dizer assim, ó, olha que interessante a expressão facial. Então, esse conjunto de pequenas coisas aqui, de pequenos morfemas, juntos, eles vão dizer o formato do cabelo, eles vão dizer como que eu pentio o cabelo, eles vão dizer como é que eu coloco as coisas no lugar, eles vão dizer como é que um carro entra na garagem, como é que um carro sai da garagem, como que um beija-flor voa, ele vai dizer isso tudo. E claro, para cada detalhe desse dia, são recursos diferentes da Libras que estão sendo utilizados. Qualquer pessoa pode aprender classificadores, qualquer pessoa, independente de ela estar começando na Libras agora, ou de se ela perdeu tempo estudando na Libras do jeito errado, e não sabe classificadores até hoje, ela pode aprender classificadores também. Por quê? Porque é um recurso que faz parte da própria Libras em si. Se você, de alguma forma, esse encontro de hoje aqui, esse bate-papo, te ajudou a se desenvolver ainda mais na Libras, te trouxe luz aí, aperta lá o curtir para a gente saber que você gostou desse conteúdo e também que você aprendeu algo novo aqui. É importante. Vai lá, deixa o comentário dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção sobre esse universo incrível da Libras e dos classificadores na Libras e pode deixar lá também as suas dúvidas, as suas perguntas. E claro, se inscreve aqui no canal, aperta aí o botão vermelho, vai lá, se inscreve no canal, olha, isso aqui é um classificador, Já fiz aqui, agora aqui também. E ó, badala o sininho, também é um outro classificador. Badala o sininho aí para você ser avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos aqui que vão impulsionar ainda mais seu desenvolvimento. E claro, segue a gente lá no Instagram, arroba Universidade da Libras. O arroba é um, é o sinal de arroba, mas é um classificador também. Vai lá, segue a gente, arroba Universidade da Libras, porque lá você vai acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E assim a gente vai estar mais próximo, mais conectado. Vai lá, arroba Universidade da Libras. Vai lá. Universidade da Libras.